O nosso judiciário de hoje é resultado de um movimento de classe média pós-constituição de 88. Esta tese que eu tenho aqui no Crise e Golpe é de que por 200 anos o judiciário do Brasil foi estamento, se considerava um estamento, de tal sorte que o jurista era uma pessoa pernóstica, usava a roupa que ninguém usava, falava uma linguagem muito peculiar, que é data máxima vene, e coisas assim, tinha um contexto cultural que era equivalente a padre. Padre tinha roupa própria, jeito próprio de andar, o velho estamento da sociologia. Isso era o jurista. Virtude e horror disso. A virtude é que o jurista, por ser estamento, ele se isolava, vivia num grupo e não estava aí circulando entre ambientes como, por exemplo, dos empresários. Horror. Fala uma linguagem própria, fala a partir de um mundo no qual a referência é apenas a lombada dourada de um livro na sua biblioteca. O que é o jurista hoje? No pós-88, o jurista é, via de regra, um estamento residual e uma classe econômica fundamentalmente. O jurista é uma pessoa de classe média que ganha salário, quando é do poder judiciário, de 30 mil, 40 mil reais. E esta pessoa não se identifica por ser jurista. Qualquer um é jurista, se passou três ou quatro anos decorando coisas e sabe o prazo do agravo para passar numa prova de um concurso. Ele ganha 40 mil, ele não circula mais em termos de pessoas tais e quais. Onde ele está? Ele está num ambiente de quem ganha o equivalente. Então, se ele está numa cidade do interior, ele vai ao tênis clube local tomar o uísque com pessoas que também ganham X mil reais. Se assim ou é, a ideologia desse jurista é a ideologia dessa pessoa. Então, o melhor dentista da cidade é amigo do juiz da cidade, que por sua vez também é amigo do melhor médico da cidade e do melhor promotor de justiça da cidade. O que eles fazem os quatro? Levam seus filhos, porque têm idade mais ou menos parecida, levam os seus filhos, os quatro casais, para a Disney. Então, o estamento da magistratura, o estamento do judiciário, acabou parcialmente, porque ele se equivale à classe econômica de médicos de 40 mil reais. Para quem o apartamento tem varanda gourmet, para quem o piso é de porcelanato, e esse concreto aqui é o que faz a decoração brutalista, só que com desconto de qualquer apartamento. Porque é muito brutalista, é coisa de comunista, Paulo Mendes da Rocha, não é bem o caso aqui, é um brutalismo kit. Bem, então, o que eu estou dizendo é que por ser estamento no passado e por ser classe econômica no presente, virtualmente, tudo aquilo que seleciona o magistrado para os termos da sua judicação é basicamente uma seleção de nível econômico. Só entra na magistratura quem tem condições de ficar três anos decorando as coisas mais loucas possíveis. De tal modo que, efetivamente, essa pessoa é quase fascínora, porque passar três anos assim, decorando uma nota de rodapé e olhando se cai num concurso, não é saber jurídico, é simplesmente uma espécie de memória, enfim, equivale... Se uma pessoa chegar aqui para mim e falar que o número pi, ele sabe decompor 75 casas para depois do 3,1415, eu sairia de perto que deve ser psicopata. Basicamente, é 3,14159 e depois disso aí já é altamente problemático. Se a pessoa disser que sabe 200 números para além desse número, também, é uma pessoa que não guardou coisas básicas como empatia, consciente emocional, ele só decorou a tabuada até não sei aonde. Isso é um jurista. O jurista não tem nenhuma empatia, nenhuma razão emocional, mas ele sabe um detalhe do que caiu num concurso tal, numa questão tal. O que eu quero dizer é o seguinte, não importa a classe de onde venha, o que importa é que ganhando 30 mil reais por mês, ele tenha a ideologia da classe onde ele está. Nisso o velho marxismo sempre nos ensinou. A ideologia de alguém não é da classe de que veio, é da classe onde está. Enquanto a magistratura e o Ministério Público e a alta advocacia forem isto, ela sempre opera nesse padrão. Então, eu particularmente não tenho ilusão. Eu já estou aqui, talvez, tendo uma geração minha de alunos da universidade, dentro da magistratura, alunos desde a graduação, porque eu tenho os de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Empresados e empresados, eu posso ver tranquilamente. O que eu tenho de alunos e alunas com um momento inicial de muito boa formação, ato contínuo diz por lá, no entanto, não posso criticar o Sérgio Moro, porque eu estaria criticando as garantias do magistrado e do Poder Judiciário. É o corpo, é o espírito, está mental, que junta com de classe econômica, e mais ou menos é a mesma coisa. Isso é Brasil, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo é mais ou menos isto. Ou seja, temos efetivamente um problema a dissolver. O herói é um absurdo nesse sentido. E aqui quero também fazer eco ao que os professores disseram anteriormente. Nós não temos outra opção nos dias de hoje a não ser bater contra isto que é o Estado. Nós não temos a opção de dizer a guerra está armada, o Estado acabou no dia de hoje, o direito acabou no dia de hoje. Nem tem condição. Existe aí o Estado, no nosso caso, e os Estados no plural do mundo. Quanto a não termos que lutar com o Estado, não está na nossa opção nos dias de hoje. O que está na nossa opção nos dias de hoje é efetivamente darmos um passo para além daquilo que imobiliza as esquerdas do mundo. E qual é? As esquerdas do mundo são reféns da ideologia do capital, que no que tange a Estado e Direito ela se traduz em ideologia jurídica. O que isto quer dizer? As pessoas têm alta dificuldade em falar contra este Estado que aí está, estas instituições que aí estão e o direito. Se nós não começarmos a fazer isto, nem para operar o direito nós conseguimos. Porque na hora em que eventualmente o Estado de Direito vem para as mãos de qualquer coisa de esquerda, nós fazemos o louvor da imparcialidade. e dizemos, nomearei quem quer que seja porque será suficiente, ou algo assim. Nós precisamos fazer muito melhor do que a direita. A direita critica a universidade, critica o direito, critica as instituições do STF. Eu sempre digo para as pessoas, eu é que faço essa crítica, não é a direita. A crítica ao STF é minha. A universidade, quem critica sou eu, eu sou professor da USP, e o primeiro a estar na lista de quem vai xingar a universidade não é a família que governa o país atualmente, sou eu. A universidade é o celeiro da formação da elite de qualquer país do mundo, ensina para as pessoas uma instrumentalidade em favor do capital, não importa qual seja. Se no caso do direito é aprender gente, se no caso da medicina é fazer cirurgia plástica para rico, vejam, eu tenho totais críticas à universidade. Eu gostaria que inclusive a forma da universidade não existisse, e qualquer um que quisesse estudar fosse procurar seus professores, até Sócrates e Platão. Ficou sabendo que um Sócrates andava nas ruas, posso ser seu discípulo? Venha. Gente, eu queria ter mil pessoas me escutando na universidade. Eu tenho primeiro, sou professor da Faculdade de Direito, a pessoa tem que aprender que PV é igual a NRT no ensino médio, precisa aprender o que é complexo de Golgi, ato contínuo, precisa passar na Fulvestre fazendo isso, esquecer para aprender o que é código civil. Ou seja, a lógica da educação é uma lógica horrenda, porque eu preciso segregar todos os pobres primeiro, eles não podem vir para a universidade, eles precisam passar para um ensino médio, que eles têm que aprender coisas, o que é teorema de Tales e ato contínuo. Eles não vão saber utilizar nada disso aí, e eles vêm aprender comigo coisas como o código penal. Volto a falar, eu sou o primeiro a fazer a crítica à universidade, mas sei também dizer que mais ou menos o que está resistindo hoje no Brasil é um certo contexto de gente que está se formando pela universidade, porque efetivamente quem não está pela universidade está mais ou menos pela Bíblia. E, com todo respeito, senhoras e senhores, não é a utilização progressista dos versículos bíblicos, não é a vera teologia da libertação, é coisa como Deus mandou castigar, e o homem é o varão da família, e coisas assim. Então, a universidade é óbvio que é o nosso espaço, é óbvio que nós temos uma certa luta dentro das instituições, só que saibamos dizer, estas instituições são nossas inimigas, por um acaso eu não escolho inimigo, é esse, mas eu tenho que avançar para além desse inimigo. Se o povo for mobilizado, o que garante a transformação social é o povo, só que o povo mobilizado, conscientizado, em vanguarda, em luta, em processo de avanço. Aí é mais difícil. Se nós tivéssemos os governos do PT tendo mobilizado o povo, educado o povo, para além do que o PT tinha para fazer, eu nem cobrava o PT. O problema é que a gente não tem um canal de televisão, a gente não tem um jornal que possa eu pegar e ler, alguém ligar uma televisão e ver um noticiário, a gente não tem nenhum, porque qualquer coisa eu já sei que ao final das coisas o Lula não pode sair da cadeia, porque isso será o império da ilegalidade ou qualquer coisa assim que por aí está. Então o que eu estou dizendo é temos uma concordância total. A gente tem um dragão na frente, a gente não escolhe o dragão com o qual lutamos. O que a gente não pode é ensinar para o povo que o dragão é bonzinho e a gente gosta desse dragão e a gente vai montar em cima do dragão e ele vai deixar de expelir fogo. Ele é o dragão, é o nosso inimigo, eu quero um mundo sem dragões, eu quero um mundo no qual efetivamente a humanidade possa ter plenitude e os seres humanos se tornarem efetivamente iguais. Isto não é mediante as formas da exploração do capital. O pior dragão que o Estado e o direito é a mãe ou o pai dragão de todos eles, é o capital. Enquanto o inimigo de toda a nossa luta não for o capital, enquanto a gente não souber falar contra o capitalismo, a gente está falando muito parcialmente para perder no dia de amanhã. que este auditório e todos no mundo pudessem falar meu inimigo é o capital. Eu não sei quanto tempo demora ou quanto devemos lutar para destruir o capital, mas se o Brasil falasse, se a África falasse, se a América Latina falasse, se a Europa falasse, se a Ásia falasse, a América do Norte falasse, a gente já sabe qual é o inimigo. Apo contínuo, então, já podemos saber um pouquinho melhor como matar esse inimigo e poder viver um pouquinho melhor na vida. Obrigado. A direita faz a crítica melhor do que a esquerda. Porque estes que não governam, esta família que não governa, eles dizem assim, com a democracia, nós não fazemos uma vírgula na transformação social do Brasil. Obrigado. Obrigado. Obrigado.